Eu vou usar este balde para colocar o esterco e carregar de uma vez, porque o esterco é rico em nitrogênio. E nitrogênio é exatamente o que nós precisamos durante a primeira fase de desenvolvimento das plantas novas que estão lá no plantio de maracujá. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem for novo aqui no canal, meu nome é José e eu sou o criador deste canal. Bom, eu já tenho este plantio aqui de maracujá, que é aquele plantio que eu mostrei nos outros vídeos anteriores, onde eu tenho alguns pés de, na verdade é um pé de maracujá vermelho, que este aqui, como podem ver, tem estes maracujás aqui que ficam vermelhinhos, vermelhinhos, quando estão maduros. Eu acho a cor deles perfeita, porque é uma cor que fica muito agradável de se ver quando estão maduros. Só que o tamanho deles, como podem ver, aqui são maracujás pequenos. Então eu pretendo fazer ainda alguns cruzamentos daquele maracujá com outros maracujás que eu fui plantando aqui, que é para ver se consigo ter um maracujá ligeiramente maior em termos de tamanho, mas naquela tonalidade de cor. Aqui são dois pés de maracujá que eu plantei, tem outros dois aqui, ali onde eu mostrei o maracujá vermelho, na verdade são dois pés, que é aquele de maracujá vermelho até a esquerda, depois tem um outro de maracujá amarelo que está mais para a direita. Bom, o vídeo de hoje é sobre adubação, então eu já estou aqui com a minha ferramenta na mão, na verdade eu estou com uma pá aqui na mão, deveria ser uma enxada, mas como eu estou a filmar com uma mão e terei que trabalhar com a outra, não ia conseguir trabalhar usando a enxada. Então eu fui pegar uma pá e é com ela que vamos prosseguir aqui no nosso vídeo. Eu tenho este novo plantio de maracujá aqui, que acho que já mostrei em um vídeo, quando as plantas ainda estavam bem pequenas, agora elas estão mais ou menos nesse tamanho, já se estabeleceram muito bem e já começaram a dar sinais de que estão para desenvolver. Assim já começaram a aparecer folhas verdadeiras, que são essas folhas que têm lóbulos. Além de ter esse efeito, que as folhas parecem ter sido recortadas, elas também apresentam gavinhas. Então é um bom indicativo de que a planta já está a entrar em desenvolvimento rápido, que é quando nós já precisamos de colocar toda aquela estrutura, a espaldeira nesse caso, que é para ela poder trepar e chegar ao arame e fazer a formação do pé. Agora que eu tenho certeza de que estes pés de maracujá já deram o seu primeiro arranque, que é para começarem a se desenvolver, é agora que eu quero fazer a adubação. Mas isso é principalmente porque o local onde eu plantei estes pés, é um local onde tem esta terra aqui muito pobre em termos de nutrientes, porque é uma areia que foi retirada daqui, de dentro desta cova. Quando foi aberta esta cova aqui, quando estava a fazer uma obra aqui em casa, então retirou-se esta areia e grande parte desta areia é esta que está aqui nessa zona onde eu plantei estes pés de maracujá. Não são todos, mas pelo menos dois ou três pés de maracujá estão mais ou menos nesta terra. Então eu vou levantar esta terra ao redor do pé de maracujá, sem cortar as raízes de maracujá, atenção. Então eu pico com a pá e levanto um pouco a terra para meio que tornar ela mais fofa, né? Daí eu vou poder colocar o adubo por cima e ir revirando com a terra. Esta planta aqui é uma planta chamada de cacana, aqui na minha região. Então é uma planta nativa e eu irei fazer um vídeo sobre ela, porque tem muito conteúdo, muito interessante que vocês gostariam de saber sobre esta planta. É só ficarem de olho nesta playlist que está aqui em cima, que é sobre plantas típicas de Moçambique. Eu irei falar sobre ela brevemente num vídeo que irei fazer. Então aqui neste pé eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz naquela primeira planta de maracujá, que é de ir cavando a terra ao redor e levantando ligeiramente para deixar ela mais arrejada e mais fofa, para depois eu poder vir e misturar esta terra com o adubo. Então quando for hora de revirar a terra com o esterco, que é o adubo que eu irei usar, vai ser bem mais fácil de fazer esta mistura. Notem que eu invadi este espaço aqui, porque aqui é onde está o plantio de mandioca da minha mãe, mas como o maracujá vai crescer para cima e não vai atrapalhar em nada na mandioca, então acho que está tudo bem. Esta planta vocês devem conhecer pelo nome de amaranto, mas aqui na minha região chamamos ela de tseque. É uma planta comestível, então eu vou repetirar todo o capim que está aqui ao redor e deixar apenas ela a compartilhar este espaço aqui e meio que ela vai me beneficiar também do adubo que eu vou colocar. Música 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 Agora eu vou carregar o esterco dentro deste balde, que é para poder carregar de uma única vez e levar lá para todas as plantas. Na vez de os caras carregar um pouco assim, usando a pá e deixando uma planta e voltar para ele deixar de novo numa outra planta. Isso é de custar muito tempo e eu estou a tentar acelerar um bocadinho as coisas por aqui. Bom, o balde já está cheio. Este aqui é esterco de galinha, que na verdade é aquela cama de aviário. Este tipo de adubo é utilizado por ser extremamente rico em nitrogênio. Isso acontece porque nos excrementos das galinhas que ficam lá no aviário tem uma alta concentração de amônio, que tem na sua composição nitrogênio e hidrogênio. Então, é esse nitrogênio que acaba sendo útil para as plantas. Então, isso faz com que os excrementos das galinhas tenham uma quantidade interessante de nitrogênio e, consequentemente, a cama toda de aviário tem uma boa quantidade de nitrogênio. Então, é por isso que se usa a cama de aviário como adubo para as plantas, já que as plantas precisam de nitrogênio para poderem fazer a fotossíntese e assim produzirem o seu próprio alimento. Para quem não entendia como é que funcionava o nitrogênio e o adubo, é mais ou menos assim. A forma mais simples que eu encontrei do que explicar é mais ou menos essa. Então, aqui o que eu estou a fazer é, como eu já deixei a terra um bocadinho mais fofa, eu coloquei o adubo por cima e fui revirando a terra junto com o adubo, com esse esterco, para misturar ele na terra. Vou fazer mais uma vez, que é para ver se consegui perceber como é que isso funciona. Então, eu pego um esterco, coloco aqui ao lado da planta, procuro não colocar muito próximo para não correr o risco de queimar a planta, apesar de que esse esterco, essa cama toda, já deixei ele para curtir, já deixei ele secando por algum tempo. Então, ele já não está úmido, então ele já não está quente. Mas, enfim, a ideia é pegar nesse esterco e ir misturando com a terra, para evitar que grande parte do adubo que nós colocamos fique para fora da terra. Procure sempre que possível cobrir o adubo, que acaba sendo melhor, e assim ele não acaba sendo desgastado e nutrientes não acabam sendo libertados para o ar. Pois, o que nós queremos é que esses nutrientes sejam disponibilizados para o solo, que é para que a planta possa absorver e ter o efeito desejado, que é o desenvolvimento dela, e que não venhamos a ter problemas futuros de deficiência de algum tipo de nutriente aí. Agora, nesta fase, como a planta ainda está em desenvolvimento, ela só precisa de nitrogênio. Claro, precisa de outros nutrientes, sim, mas o nutriente que ela precisa em maior quantidade, nesta fase ainda, é o nitrogênio, porque ela só precisa de crescer e criar folhas, e produzir clorofila e fazer a sua fotossíntese. Mais adiante, ela vai precisar de coisas como fósforo e potássio, quando for a hora dela florir e dar frutos. Assim que essas plantas já começaram a se desenvolver, significa que eu tenho que colocar uma espaldeira rapidamente aqui nessa zona, começando lá do fundo, que é para que essas plantas depois possam trepar até chegar naquela parte do topo. Então, é aí onde eu vou amarrar uma cordinha na folha da planta, que é para poder guiar ela para crescer de forma ereta. Se você chegou até aqui, imagino que tenha gostado deste vídeo, ou pelo menos que este vídeo tenha sido útil de alguma forma. Então, para ajudar o canal, não precisa fazer muita coisa, apenas deixar um like, ou mesmo deixar um comentário do que você achou, ou se você tem uma ideia melhor de como fazer a adubação dos pés de maracujá. Agora, se você achar que este tipo de conteúdo é interessante para si, pode até se inscrever aqui no canal, que é para que sempre que tivermos um vídeo novo, ele possa aparecer para si aí na sua página inicial do YouTube, está certo? Agora, depois de termos feito essa adubação toda, é importante você fazer uma rega intensa, né? Molhar muito bem o local onde você colocou o adubo, que é para que ele comece a se espalhar aí ao redor da sua planta. Então, o adubo, quando você coloca, muitos pensam que você coloca o adubo e já no dia seguinte ele está fazendo o efeito. Não é bem assim como funciona. Então, você coloca o adubo hoje e espera ter o resultado dele em cerca de 30 dias ou 35 dias. Se for um adubo orgânico, atenção. Agora, se for um adubo sintético, aqueles adubos químicos, aí sim você consegue ter a reação dele em menos tempo. Então, o vídeo de hoje foi esse. Vou fechar o vídeo aqui vos mostrando um pouco da floração do meu pé de ameixa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.